Terra Nova, um dos cães mais caros do mundo. E suas 10 curiosidades. Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal. Hoje, temos um tópico emocionante que certamente o deixará surpreso. Estaremos mergulhando no mundo das valiosas raças de cães, com foco nos magníficos cães da Terra Nova. Então, prepare-se para uma aventura enquanto apresentamos 10 curiosidades sobre os cães Terra Nova mais caros do mundo. Vamos pular direto. Mas antes vamos falar um pouco do nosso canal. O Fatos Curiosos Pet é um canal do YouTube dedicado aos amantes de cães, oferecendo uma ampla variedade de vídeos interessantes e informativos. O canal se concentra em fornecer fatos históricos sobre raças de cães, informações científicas sobre o comportamento canino e curiosidades sobre várias raças de cães. Os espectadores podem aprender sobre as características únicas, necessidades especiais e comportamento de diferentes raças de cães. O canal também oferece orientação sobre cuidados adequados, treinamento eficaz e dicas úteis para garantir uma vida feliz e saudável para os cães. Se você é apaixonado por cães e quer para expandir seus conhecimentos, assine-se no canal Fatos Curiosos Pet e junte-se a uma comunidade de entusiastas. Sem mais delonga, vamos direto ao assunto. Fato 1 – Os Gigantes Gentis Você sabia que os cães da Terra Nova são frequentemente chamados de gigantes gentis do mundo canino? Essas criaturas adoráveis são conhecidas por seu tamanho grande, força incrível e um coração cheio de afeto. Não é de admirar que tenham conquistado os corações dos entusiastas de cães em todo o mundo. Fato 2 – Cães de Resgate Históricos Os cães da Terra Nova têm uma rica história como cães de resgate. Suas impressionantes habilidades de natação, combinadas com sua constituição forte e instintos naturais, os tornam perfeitos para missões de resgate na água. Eles foram creditados por salvar inúmeras vidas, mesmo em condições traiçoeiras. Símbolo da Terra Nova Você sabia que o cão da Terra Nova é o cão oficial da província de Terra Nova e Labrador, uma província do Canadá? Esta raça ocupa um lugar especial no coração das pessoas desta região, onde é considerada um símbolo de lealdade, bravura e trabalho árduo. Tamanho enorme Se você está maravilhado com raças de cães grandes, os cães da Terra Nova definitivamente o deixarão surpreso. Em média, os machos podem pesar entre 130 e 150 libras, 60 a 70 quilos, e ter cerca de 27 polegadas, 69 centímetros, de altura no ombro. Esse é um companheiro robusto e majestoso. Fato 5 – Revestimento resistente à água Uma das características distintivas dos cães da Terra Nova é sua pelagem dupla resistente à água. Esta pelagem excepcional os mantém aquecidos e secos, mesmo em águas geladas. É como ter um fato de mergulho embutido. Portanto, não se surpreenda se os vir mergulhando em lagos ou rios com grande entusiasmo. Fato 6 – O Cachorro do Milionário Preparem-se para este fato incrível. Os cães da Terra Nova têm a reputação de serem muito caros. Na verdade, eles são conhecidos por atingir preços de vários milhares de dólares, tornando-os uma raça de cães de luxo para os amantes de cães abastados. Segundo algumas informações, o preço médio é de 3 mil a 5 mil reais. Sua raridade e alta demanda contribuem para seu alto preço. Fato 7 – Companheiros Gentis Apesar de seu tamanho impressionante, os cães da Terra Nova são conhecidos por sua natureza gentil e afetuosa. Eles são incrivelmente pacientes e excelentes com crianças, tornando-os animais de estimação ideais para a família. Seu comportamento calmo e carinhoso é frequentemente comparado a ter um ursinho de pelúcia vivo em sua casa. Fato 8 – Comportamento salva-vidas Os cães da Terra Nova têm o instinto natural de proteger e cuidar das pessoas ao seu redor. Eles são conhecidos por serem incrivelmente vigilantes e rápidos para reagir em emergências, tornando-os cães de terapia fantásticos. Só a sua presença pode proporcionar conforto e apoio emocional aos necessitados. Fato 9 – Nadadores excepcionais Mencionamos anteriormente que os cães da Terra Nova são excelentes nadadores, mas você sabia que eles são frequentemente usados em treinamento de salvamento aquático para salvar vidas? Suas habilidades inatas de natação, combinadas com sua força e agilidade, os tornam indispensáveis em situações de salvamento. Eles realmente são heróis da água. Fato 10 – Popularidade Mundial Por último, mas não menos importante, os cães da Terra Nova conquistaram os corações dos amantes de cães em todo o mundo. Seu charme, lealdade e natureza gentil lhes renderam seguidores dedicados em todo o mundo. Então, se você está procurando um companheiro amoroso e majestoso, o cão Terra Nova pode ser a combinação perfeita para você. E isso encerra nossa cativante jornada pelo mundo dos cães mais caros da Terra Nova. Descobrimos alguns fatos verdadeiramente fascinantes sobre essas criaturas incríveis, desde seu papel histórico como cães de resgate até sua natureza gentil e impressionantes habilidades de natação. Hoje, aprendemos que os cães da Terra Nova não são apenas companheiros bonitos e majestosos, mas também heróis da água, salva-vidas e símbolos de lealdade. Sua raridade e alta demanda lhes renderam um lugar entre as raças de cães mais caras, atraindo a atenção de amantes de cães em todo o mundo. Se você gostou deste vídeo e achou esses fatos sobre os cães da Terra Nova intrigantes, não se esqueça de dar um joinha e compartilhar com seus amigos. Lembre-se de clicar no botão de inscrição para ficar atento a mais conteúdo cativante sobre animais e tópicos fascinantes. Obrigado a todos por se juntarem a nós hoje. Até a próxima vez, continue explorando, aprendendo e valorizando o vínculo incrível que compartilhamos com nossos amigos peludos. Cuidem-se e nos vemos na próxima aventura.